Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior Não há Que me render E te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco o que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer Pois prazer maior Não há Não há Que me render Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Somente a ti Somente a ti Somente a ti Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei 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 Amém. Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Seja qual for o seu problema Para sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele é o autor da fé É Ele o autor da fé Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Deus te quer sorrindo Oh pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugiente glória Do Senhor Jesus Onde nem sul Nem norte Existirá E em meio As lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era Cego agora Posso ver Contemplar 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 Enfim Por isso eu canto Glória 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 Clória Glória Ao autor da minha fé Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir o encontro triunfal Vem, amigos, que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos Agora sim, podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um Um só Senhor Eis o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Se as águas do mar da vida Quiserem te afogar Segura na mão de Deus E vai Se as tristezas desta vida Quiserem te sufocar Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Não temas Segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vai Se a jornada É pesada E te cansas da caminhada Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela Ela te sustentará Segura na mão de Deus E vai O Espírito Do Senhor O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor Sempre te revestirá Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus E vai Segura na mão de Deus 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 Pois ela Ela te sustentará Não tema Segue adiante Segura na mão de Deus 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando a direção. Descanse minha alma e acalme a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir. Perdoa-se, pensei que em meio ao teu silêncio não deixo esse ar aqui. Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer por não te adorar O seu oxigênio, Senhor, sem tua presença. Minha fé vai naufragar. Por acalma o meu coração, acalma o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mais é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vou até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar Vou confiar Cruz sagrada Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Se sua fé Cruz sagrada seja minha luz Se sua fé prevalecer Música Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou lacar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho eu vou te honrar Oh 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 Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou na cara perde? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar Tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou na cara perde? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar Tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não sei quantos aqui no auditório tem promessas de Deus na sua vida E quem está nos ouvindo tem promessas Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é pra preparar você pra receber a promessa Então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas alegria Mas alegria Vem de manhã Ele está perto de você, querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos Eu creio Vai acontecer Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Eu creio Vai acontecer na Tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai Eu sei que vai Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo o meu nome Em Sua mão Em Sua mão Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo o meu nome Em Sua mão Em Sua mão Deus você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus você me perdoou Deus você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Ele me escolheu Eu não esqueço Jogava pedras A multidão Eu não entendo um Deus assim Tão louco de amor por mim Eu não mereço Sou tão fraco Porque Ele me escolheu E para confundir os fortes Gravo meu nome Em sua mão Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Deus, você me levantou do chão Enquanto a multidão Jogava pedras Deus, você me perdoou E esse amor Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Manda teus anjos Sobre nós E abençoa E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar E glorificar Envia também Teu espírito Espírito de paz E amor O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração tem sede Do meu Criador Envia Envia Senhor Envia os teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Quando acordo Olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos Ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio em vós Refele Tua face Para nós Levanta-te E põe o Teu escudo Sobre nós Manda teus anjos 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 Sobre nós Manda teus anjos 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 Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Diante de ti Pelos que não creem Eu estou aqui Eu estou aqui 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 Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do Teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra Te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti 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 Oi pessoal, aqui é Nicole Francine Se você gostou desse vídeo Se Deus falou o seu coração Curta, compartilhe E me ajuda mais se inscrevendo no canal Deus abençoe Tchau Tchau Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a Te chamar De meu amor Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei De Salvador E eu me atrevo a Te chamar De meu amor E eu me atrevo a Te chamar Tu E de Senhor Tu é tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Iê Juá, Iê Juá, tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Iê Juá, tu és Tão lindo Sim, Senhor, tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande, ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura, de libertação De salvação Sim, tu és o nosso salvador Sim, tu és o nosso salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim, nós declaramos Que tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso O Senhor Maria Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Pra Jesus um alento Ó Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo caminhar Ó Maria Roga Jesus por mim Maria Que não se rebelou Maria Por nós ofereceu Maria Que os pastorinhos Que os pastorinhos ensinam Maria Maria Que em Fátima Aparecer Ó Maria Maria Ensina-me a ser assim Como filha Como filha Em Deus Tudo esperar Mãe querida Mãe querida Mãe querida Vem comigo Mara Mãe querida Toda-se A CIDADE NO BRASIL Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu não ando sozinha Não estou sozinha Pois, Deus cuida de mim Se na vida não tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama E Ele quer me dar a mão E se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Oh, Deus cuida de mim Ou na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu não ando sozinha Eu não ando sozinha Não estou sozinha Não estou sozinha Pois, sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu não ando sozinha Eu não ando sozinha Não estou sozinha Pois, sei Deus cuida de mim É loucura Muito minha, Senhor Esperar com terno ardor Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou Meu Senhor Dela trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do seu voar Voar Quero Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor E quando A vida A vida Senhor O sol Do amor Se ausentar Não vou me preocupar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá Senhor Do amor A perfeita alegria E em tuas asas Então voarei Na mais perfeita Harmonia Águia não sou Meu Senhor Dela trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do seu voar Voar Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Águia Águia não sou Meu Senhor Dela Trago Tão somente O olhar E também No coração Aspiração Do seu voar Voar Quero em meu Quero em meu Posto Ficar Afitar O sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Do amor 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 Que aflita chorais Repleta de angústias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores A voz de Simeão No tempo a escutais Cruelhos profecias Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores O céu manda um anjo Dizer que fujais Da fúria de Herodes Bendita sejais Bendita sejais Senhora das dores Ouvi nossos fogos Mãe dos pecadores Voltando do templo Jesus não achais Que susto sofrestes Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Bendita sejais Que dor indesível Senhora das dores, ouve nossos corpos, Mãe dos pecadores. A dor ainda cresce, quando contemplas, Jesus expirando, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouve nossos corpos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais, Com ele abraçada, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, Ouve nossos corpos, Mãe dos pecadores. Sem filho e tal filho, Então suportais, Cruel solidão, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores, Ouve nossos corpos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, Carnê, ανα productive eọi inscrit chordament. Bendita sejais, Senhora das dores, ouve outros, ouvehos suas teaches. Bendita sejais, Senhora das dores, ouve seus corpos, Mãe dos pecadores. Öve Jesus, Senhora das dores, ouve seus corpos, Mãe dos pecadores. Não precisa dizer, Deus Eu sei, você entrou em minha casa Não precisa explicar Você viu que eu não estava Seus sapatos espalhados ainda estão pela casa E tuas vestes que o sangue manchou ainda estão por aqui E as flores mais bonitas que você me deu estão aqui pra me lembrar Eu sei que você vai voltar Estou esperando tu chegar Minha roupa é a mais bonita Pra quando eu te encontrar Seus sapatos espalhados ainda estão pela casa E tuas vestes que o sangue manchou ainda estão por aqui E as flores mais bonitas que você me deu estão aqui pra me lembrar Estou aqui pra me lembrar Eu sei que você vai voltar Estou esperando tu chegar Estou esperando tu chegar Só não demora Tenho saudades, Deus Só não demora Só não demora Tenho saudades, Deus Não demora E Ele vai voltar Não demora E Ele vai voltar Não demora E Ele vai voltar Não demora Não demora E Ele vai voltar Só não demora Só não demora Só não demora Tenho saudades, Deus Só não demora E ele vai voltar Se inscreva no canal. 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 E aí